Fala galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto, pra mais um vídeo do nosso quadro queridinho, mais barato, versus mais caro, hoje versão pastel. E eu vou falar pra vocês que eu considero este o quadro mais chocante do canal. Eu juro que eu finalizo alguns vídeos e eu fico desacreditada em como pode o mesmo alimento ser vendido com uma diferença tão absurda de valores entre um lugar e outro. A gente já viu aqui juntos alimentos com o dobro do valor um do outro, o triplo do valor, mais de 100 reais de diferença. Eu particularmente fico chocada. Então bora lá pro aplicativo pra conhecermos juntos os valores do pastel mais caro do aplicativo em 2022 e do mais barato do aplicativo em 2022. Bom meus amores, já abri aqui o aplicativo, digitei pastel. Vamos ver o que temos aqui. Pastéisitos de carne, pastéisitos de queixo, tem pastéis doces. Nossa, olha esse pastel. Nutella com M&M's. Meu Deus, se for assim é a coisa mais gostosa do mundo. Meu Deus, amei. Amei, 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 mas vamos aqui ordenar por preço. Na realidade, antes de vermos o menor valor, coloquei aqui pastel de carne pra ele dar uma selecionada. Por quê? Como eu sempre falo pra vocês, não tem como eu comparar um pastel de carne com um pastel de brigadeiro, né? Ou aquele de Nutella com M&M's. Não dá. Então vamos comparar hoje pastéis de carne. Abre do sésamo. Aplicativo travou. Legal, muito bom. Uhul. Que susto, eu não ordenei por preço. Achei que tinha ordenado, se o mais barato fosse R$ 49,90, tava ferrada, né? Imagina o mais caro. Voltamos aqui. Preço. Aham, agora sim. Preço, pastel de carne. Temos aqui o menor, dois centavos, que é uma guiosa. Sei lá porque que tá aqui, né gente? Mas enfim. Aí temos aqui um mini pastel de carne com 15 gramas. Como a gente vai comparar um pastel caro, acredito que comprar um mini, não vai, né? Ter muita comparação. Mas é R$ 1,40. R$ 22,00 a entrega. Adorei, adorei. Pastel de carne R$ 1,69. Pastelzinho também. Pequerucho. Vamos lá. Torcida, 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 torcida. Gente, é torcida que não acaba mais, tá? Coxinhas, pastéis, risoles, pastel de carne R$ 1,76. Pastel de carne bem recheado, contém carne moída e cebola. Acredito que é isso, né Gal? Acredito que temos aqui um pastel grande por R$ 7,75. Então aqui temos ele, como sempre, o pedido mínimo de R$ 20,00. Vou acrescentar aqui umas bebidinhas e volto já. Agora sim, R$ 23,00, taxa de entrega de R$ 22,99, taxa de serviço de R$ 0,99, totalizando R$ 47,43. Isso que é o mais barato, né? Saindo do mais barato, descemos, descemos. E aí, tô vendo que eu vou ficar mais 40 minutos aqui. Eu amo que pra vocês passa rapidinho, né? Mas eu fico aqui, ó. Procura que procura e trava. Aí procura que procura e trava. E assim eu fico. Tcharam! Baixei, 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 baixei. E encontrei este pastel de carne pelo valor de R$ 79,90. Gente, com certeza, ao invés dessas carnes aqui, tem pedacinhos de ouro dentro, né? Não é possível. R$ 79,90, um pastel. Pastel, sabe que a gente vai na pera e come ali, baratinho? R$ 79,90. Mas tem uma felicidade. O frete é grátis. Bom, meus amores, os motoboys já estão a caminho com os nossos pastéis de carne. Enquanto a gente aguarda ansiosamente, não esquece de deixar seu like. Comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Principalmente melhor versus pior. Mais barato versus mais caro. E se vocês conhecerem algum lançamento, alguma coisa legal pra provar e que vocês estejam curiosos, manda uma mensagem que eu vou lá, eu compro e eu provo junto com vocês. Fechou? Tchan, 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 tchan. Eles acabaram de chegar. E, gente, eu tô completamente chocada. Eles são exatamente do mesmo tamanho. Com essa diferença absurda de valor. Este é o pastel mais barato. E ele é super crocante, aparentemente, aqui. A massa maravilhosa. Veremos o recheio. Versus este, que é caríssimo. A massa também está super crocante. E veremos o recheio. Mas, assim, mas assim, vocês acham que justifica uma diferença tão grande de valor pra exatamente o mesmo tamanho? Então, vamos agora sanar esta dúvida. E o que eu mais tô impressionada é que eu comentei com vocês nos vídeos que eu ficava chocada com a diferença de valor antes deles chegarem. E esse aqui eu acho que é o que eu mais tô chocada. Porque, às vezes, muda muito o tamanho. Muda muito, sei lá, a massa. Sabe? Tipo assim, o recheio muda absurdamente. Mas esse aqui, ele aparentemente tem a mesma quantidade de recheio. A mesma massa. As mesmas bolinhas da fritura. Sabe? Tô chocada. Chocada, chocada, chocada. Vou abri-los pra mostrar. Hum... Hum... Olha... É uma carne diferenciada. Hum... Esse aqui tá meio... Meio borrachudo. Mais do que eu aparentava. Deixa eu mudar as posições aqui, né? Mais barato e mais caro. Vou mostrar para vocês os recheios. Aqui tem... Ah, não, 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 não. Caiu tudo no meu chão. E sou eu que limpo. Ah, tô triste. Enfim, vocês conseguiram ver, né? É porque minha mãe não me ensinou a colocar o prato pra servir as coisas, né? Que sempre cai. Enfim, vocês entenderam. Essa é a quantidade, mais ou menos. E aqui é uma carne diferente. Ela é meio que uma carne louca, parece. Sabe? Carne desfiada. Um é carne moída, o outro é carne desfiada. Porém, os dois são carne. Então vamos provar. Deixa eu dar uma limpada nisso aqui que tá me dando agonia já. Vou pegar até outro pedaço porque, né, essa parte aqui eu derrubei 70% dele. Então vamos provar. Nossa, esse aqui veio bem pobrinho. Acho que até eu derrubando esse aqui. Não. Retira o que eu disse. Vamos lá. Hum, 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 hum. Bem saboroso. A carne moída tem uma pimentinha de um sabor muito gostoso. E a massa tá boa sim, viu? Hum, 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 hum. Me surpreendeu, tá? Gostei bastante. Muito bom. Realmente muito bom. A massa tá muito gostosa. Não tá nem aquela crocância absurda. Nem molengo. Sabe quando você morde, tudo ótimo. O recheio, eu amei. A carne moída tá super bem temperada. Tem uma pimentinha assim, nossa, achei muito gostoso Muito gostoso mesmo E lembrando do valor ficar ainda mais gostoso Aí, vamos para esta carne muito louca aqui Nossa, tem uma diferença absurda É carne? É carne Mas é muito diferente uma carne desfiada de uma carne moída Até pelo tempero, por tudo Muito bom Muito bom e realmente retira o que eu disse da quantidade ser praticamente a mesma Esse aqui tem muito mais carne Até porque ela está desfiada E essa aqui é carne moída fininha desse jeito Obviamente tem menos Nossa, muito bom Muito bom Bem gorduroso também Mas enfim, a minha conclusão é que com certeza Mais do que absoluta Eu fico com o mais barato Até porque é muito mais barato Ele é muito saboroso Muito gostoso Realmente é um pastel de feira Assim, sabe? Um pastelzinho gostoso Não tão cheio como poderia ser Porém, aquele pastelzinho de tu pegar aqui Comer na rua Com o caldo de cana Eu mesma adoro Até porque Se for para gastar quase 80 reais em um pastel Eu peço uma pizza desse tamanho E como por 4 dias Que vale muito mais a pena Concordam? Comenta aí se você concorda Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Quem ficou até o final Comenta a hashtag Passa o céu Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo Fechou? Beijo, beijo, beijo Amo muito você Tchau Tchau